Medicinal, espiritual, pode ser usada em banhos e em chás. A arruda traz diversos benefícios para a sua vida física, mental e espiritual. Você sabia que um chazinho de arruda pode combater desde uma cólica menstrual, uma prisão de ventre, até mesmo quando você toma o chazinho da arruda, você pode dispersar energias negativas. O nosso assunto de hoje, para você conhecer o poder das ervas, eu trago uma erva popularmente conhecida aqui no nosso Brasil, que é a arruda. Vamos falar então do poder espiritual dessa folha que tem em todos os lugares. Acho que tanto aqui no Brasil, quanto no mundo. Vamos lá então. Mas você já sabe, se você está chegando aqui agora, já se inscreva no nosso canal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui na nossa família. O nosso canal trata de assuntos espirituais, bencimentos, rituais, magias, tarô, enfim. É um canal onde eu sempre tento levar para você os conhecimentos que eu tenho adquirido ao longo de muitos anos dentro da espiritualidade. Então inscreva-se aqui no nosso canal, deixe o seu like. Siga também nas nossas redes sociais, arroba Cigana Kélida. Lá tem um conteúdo diferenciado para você. Você quer uma consulta de tarô, rituais espirituais feitos por mim aqui na Casa Maria Madalena? Os meus contatos estão aqui na tela. É só você encaminhar a mensagem que eu atendo você onde você estiver. Aí tem muitas pessoas que perguntam para mim. Quero dar, posso pagar no cartão? Eu falo pode, né? Posso pagar no boleto? Eu falo pode. Pode pagar depósito? Pode. Pode Pix também. Tem diversas formas de pagamento. Eu tenho certeza que uma delas vai ajudar você a ser atendido por mim, tá certo? Ou se você tem uma dúvida, tem uma angústia no seu coração e está precisando de uma resposta rápida, em qualquer hora do dia ou da noite, é só você acessar o nosso site tvtarô.com.br. Os melhores espiritualistas do Brasil selecionados estão lá para te atender e te aconselhar quando você precisar. É só acessar tvtarô.com.br, tá certo? Já vai deixando o seu like porque hoje nós vamos falar da Arruda. E eu tenho certeza que em algum momento ou você já ouviu falar da Arruda ou você já fez o uso dela. A Arruda também é muito utilizada para os benzimentos. Eu particularmente gosto muito de utilizá-la porque ela tem um grande poder de quebrar miasmas. Inclusive, quebrar miasmas de casas, de vidas, né? De pessoas que às vezes estão um pouco amoadas. Sabe a pessoa que às vezes fala, ah, eu ando conseguindo levantar da cama. Eu não tenho ânimo para nada. Se você fizer um banho de Arruda, essa negatividade, esse corpo ruim vai passar. Porque eu vou te passar agora vários benefícios dessa erva. E eu tenho certeza que em algum momento da sua vida ela vai te ajudar. Vamos então aos benefícios da Arruda. A Arruda possui propriedades analgésicas, calmantes, cicatrizantes, anti-inflamatória, vernífuga. Podendo ser utilizada como forma de complementar tratamentos de diversas doenças e situações. Como por exemplo, dor no estômago, excesso de gases, cólicas menstruais, cistos, úlceras, dores de cabeça, dores reumáticas e varizes. Além disso, a Arruda também pode ajudar a combater piolhos, pulgas, sarnas e vermes devido a sua propriedade vernífuga. A Arruda você pode fazer o uso dela através do chá, principalmente para essas situações que eu acabei de citar. Você pode pegar duas folhinhas de Arruda, já é o suficiente. Colocar 250 ml de água fervente, abafar, esperar chegar na temperatura ideal para o seu consumo. E então você pode fazer o uso do chá da Arruda. Muito simples e ajuda você a combater e claro, a ajudar no tratamento medicinal. Dessas situações e questões que eu acabei de te citar. Lembrando que nenhum tratamento espiritual com ervas substitui o tratamento médico. Mas a Arruda também, ela tem um grande combate no que diz respeito à espiritualidade. Quando a Arruda é colocada no ambiente, além de proteger, ela emite vibrações de prosperidade e entusiasmo. Podemos ter sempre um galho de Arruda, uma plantinha, um vasinho de Arruda, na nossa casa. Ou na cozinha, na porta de entrada, para reter as energias negativas. A Arruda tem o poder de transmutar toda a energia mal qualificada. E se for muito pesada, a Arruda pode até morrer, sabe? Ficar com os seus galinhos ali bem murchos, né? Isso acontece. Geralmente, a Arruda, quando ela recebe um poder negativo muito grande, geralmente ela murcha, né? E a Arruda também, gente, ela é muito utilizada em banhos de descarrego. Pode ser usada também como amuletos, pode ser usada na defumação, como disse, pode ser utilizada tanto no corpo da pessoa. Você pode colocar um galinho de Arruda ali atrás da orelha, mas se você não quiser ficar com um galinho atrás da orelha, o que você pode fazer? Você pode colocar um galinho de Arruda no sutiã, no bolso da sua calça, pode colocar também em algum bolso, de repente, do seu jaleco, né? De repente, da sua camisa. Ou até mesmo, ter um patuazinho, pegar alguns galinhos de Arruda, amarrar com uma linha, pode ser branca, não tem importância. Você amarra os galinhos de Arruda com uma linha branca, coloca dentro de um saquinho de tecido e carrega na bolsa, para evitar energias negativas. Você pode utilizar, então, a Arruda para fazer banhos, porque ela limpa a energia negativa, faz você ter a certeza de que vai se livrar dos miasmas, larvas e obsessores. Ela também pode reequilibrar, ela pode aumentar a sua capacidade sensitiva, principalmente a capacidade sensitiva dos médiums. Já os seus chakras, com o banho da Arruda, eles são desobstruídos, tendo grande importância na manutenção dos seus corpos sutis. O banho da Arruda, quando você utiliza e esse material é jogado no seu corpo, a contraparte etérica, ou seja, a parte espiritual da Arruda, será depositada sobre os seus chakras, sobre os seus corpos sutis e a sua aura, que receberão diretamente o éter vital, bem como a parte astral dos elementos que compõem esse banho. Então, é uma erva muito poderosa para você fazer os seus banhos de descarrego. E para você fazer esse banho de descarrego, é muito simples. Você pode pegar três galhinhos verdes de Arruda, de mais ou menos 10 centímetros, ou você também pode usar a Arruda desidratada. Você vai tomar o seu banho de higiene normal e depois desse seu banho de chuveiro, você vai pegar esses três ramos de Arruda e vai começar a passar no seu corpo, varrendo o seu corpo, rezando, pedindo e agradecendo a espiritualidade. Então, você pode pegar esses três galhinhos de Arruda e não tem nem a necessidade de ferver. Se ele estiver verde, se ele estiver fresco, você pode tomar o seu banho normal e ir fazendo o sinal da cruz ali com o seu galhinho de Arruda, que ele vai te beneficiar muito. Se você está utilizando a Arruda desidratada, ou seja, a Arruda seca, você pode pegar um punhado, uma colher de sopa dessa Arruda desidratada e pode ferver em dois litros de água. Depois, você vai coar, esperar esse banho ficar em uma temperatura ideal para você e você pode despejar esse banho da cabeça para baixo. Então, esses foram os benefícios da Arruda. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau, tchau. Fica com Deus.